O acidente aconteceu em um dos cruzamentos na área central de Paranavaí. O motorista da caminhonete Hilux teria avançado a preferencial e colidido na lateral da Paraty. O condutor da Paraty precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao hospital após a batida. Segundo informações da Guarda Municipal, que foi a primeira equipe que chegou no local e inclusive flagrou o acidente, o condutor da Toyota Hilux estava seguindo pela rua Antônio Felipe, quando neste cruzamento onde nós estamos, cruzamento com a Marechal Cândido Rondon, ele acabou acertando em cheio a frente da Paraty. O condutor da Paraty estava reclamando de fortes dores no peito. Ele foi atendido por uma equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí. A Guarda Municipal estava fazendo um patrulhamento em volta da Praça da Xícara, onde um veículo fez a atrapassagem na viatura e colidiu com a Paraty branca. De imediato a gente prestou apoio, o condutor reclamava de dores no peito. Foi acionado a equipe de bombeiros para prestar o socorro, onde o mesmo foi conduzido para a UPA, pronto atendimento de Paranavaí, para receber o atendimento. Ali no caso, quem estava errado é o cara da Hilux, né? O condutor da Hilux, no caso, que avançou a preferencial. Positivo. Ele fez uma atrapassagem, atrapassando a viatura, e colidiu com o veículo que via da Marechal, o Cândido Rondon, ocasionando a colisão. O condutor da caminhonete não ficou ferido? Não ficou ferido.